E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso ETS 2, fechando o mapa 100%, bora lá conferir. Olha aí, 5645, e conforme prometido, igualzinho nas gameplay passada que eu venho falando, né? Düsseldorf, é a última cidade aqui do miolinho aqui, tá? Depois a gente tá indo pra Calais e Reino Unido, só falta o Reino Unido aqui, ó. E depois só fechar essas estradas em amarelo aqui, beleza? Então a gente tá saindo aqui de, acho que é Manheim, eu não sei de onde que é, vamos confirmar aqui, ó. Frankfurt, pra Düsseldorf, beleza? Carregando o trator IRS 666, que é da carga original do jogo. Bora nessa então, vamos entrar aqui, ó. Vou mostrar a carguinha pra vocês verem aí, ó. É original do jogo, tá? Esse trator aí. E vamos cair nesse lado então, tentar trocar uma ideia bacana aí, porque notícia a gente não tem, infelizmente, né? Vamos esticar o pernão aqui, né? O perna longa, como sempre. Como o caminhão não é meu, galera, sempre eu tô pegando o caminhão alugado, toda a gameplay vocês vão ver eu estar fazendo isso aqui. Porque quando o caminhão é nosso, eu acho que esse motorzão tá meio barulhentão, hein? Quando... Não, tá bom desse jeito. Tá bom desse jeito. Quando o caminhão é nosso... Deixa eu ver se eu tô com a lanterna acesa, tô. Solta o fregmão, já, só não vai. Galera, quando o caminhão é nosso, a gente faz isso uma vez só e ele já guarda a gravação daquele jeito ali, né? Então, como o caminhão é alugado, a gente precisa toda vez fazer a mesma coisa. Deixa eu dar um comando aqui. Arp, vai bater foto. Eu esqueci de tirar esse comando. 1.2. Pronto. Vamos nessa. O caminhão não tem GPS, tava esquecendo de colocar o GPS aqui. Sem GPS o Jânio já fica perdido. Imagina com... Com o GPS o Jânio já fica perdido. Imagina sem GPS. Aí eu vou lá na onde o Júlio perdeu a bota. Você tá doido? Bom, dessa vez eu vou tentar dar uma tuxada que é 267 quilômetros, né? Então, vamos falar menos e andar mais. Ô, louco! Porque não tem novidade, né? Não tem o que a gente tá conversando, trocar uma ideia bacana aí. E antes de começar a gameplay, já tava esquecendo, né? Forte abraço a todos aí que vêm acompanhando o canal. Deixando o seu like marotão aí. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. Compartilhando o vídeo. O meu muito obrigado, tá, galera? Bora só ficar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo, valeu? Vamos que vamos. Tentar concentrar um pouquinho aqui e meter o chiné na criança aqui. Que nada, ó. Tem que ir devagar já. Não pode fugir da realidade não, hein? Lembrando a galera aí que o... O campeonato lá do ETSFS começou o mês de setembro. Se você não montou a sua empresa, monte da tempo, né? Que começou agora em setembro. E foi combinado aí... É... Dez pessoas... Ô, louco, bati no carrinho ali. Muta por colidinho em outro carro. Barbeiro! É... Ficou combinado dez pessoas por cada empresa. É... Você pode andar 110 km por hora. Pode andar acima de 110, mas quanto mais você andar... Vai ter um desconto no final lá da viagem. De porcentagem de KM, né? Porque você ultrapassou o limite de 110. Só dá uma olhadinha lá no site do ETSFS... Que lá tem as regras certinho, tá, galera? Bem bacana pra vocês. Beleza? Avisando a galera aí que gosta da diversão aí... E uma disputa bem sadia. Bora rodar então, né? Então, antes eu tava fazendo as viagens aí do... Fechando o mapa e postando lá, né? Agora eu não posso mais... Porque eu ando acima de 110 aqui, né? Daí, de vez de ajudar a empresa, eu vou tá atrapalhando a empresa lá, né? Então, vai sem postar lá na empresa mesmo, né? Ó como o Jean anda. Agora se bate, eu não sei. Bate se o Ones andando pra Edbrek ficar na minha frente. Eu bato mesmo. Só falta o busão parar pra entrar aí. Já vou cair pra cá, já. Muito chá. Muito chá. Vocês... Eu acho que vocês nunca viram... Viram... O Jean fazendo uma viagem quieto, né, galera? Eu sou outra pessoa no volante. Porque quando a gente tá conversando, é sentindo a concentração da gente. Eu quieto, me concentrado na estrada, rapaz, segura eu. Vamos ver se o Jean consegue ficar com a... Matlaca calada. Alô, louco. Consegue nada, rapaz. Fala mais que vai taca. Alô, tio. Fedor de merda de vaca, mano. Passando um boiadeiro ali, né? Vízo a gente tem. Só socar o chinelo mesmo. Ih, radar. 90 km por hora. Tô a 60. Viu só? Quando a gente não conversa, galera, eu presto atenção no mapa. Quando eu tô conversando com vocês assim, é multa, multa, multa. Ó, tinha que entrar nesse poço pra abrir o poço, ó. Esse poço não foi descoberto ainda. Pega nada, depois a gente descobre ele. Essa viagem vai ser rápida, hein? Tô sentindo firmeza. Se eu já não tombar o caminhão... Aô, tio. Beleza. Obrigado. Já já o alarme pita aí. 140 km por hora. O tio vai entrar na minha frente aqui, tio. Você tá doido, né? Eu vou cortar ele, quer ver? Ó, não quer nem saber. Não bati nele. Fechei ele, mas não bati. Ó, o maquinário grande lá na frente lá. De cultura, né? Olha aí. Ô, bichão, hein? Fala, tio. Pichu no milho. Tá andando, hein? Vai ir pra cá, ó. Pegamos um caminhão forte, né? Bichinho, anda. Bichinho, anda, fi. Anda, mas não tem força pra pegar 140. Escapou o pé do Jean do Freio aqui. Escapou o pézão do Jean do Freio aqui. Acho que você ia escutar o barulho, né? Pede. Aí, tio. Freia não, tio. O cara do tio João não anda, mano. Anda, tio. Aê. Pelo menos dá espaço, então, né? Se não anda, dá espaço. Opa. Nossa, semáforo. Aí, não, né? Abre, semáforo. Não tem nada. Olha o fio de 147 ali. Marronzinho. Cor do totô. Olha o carrinho branquinho, rapaz. Roscou ali e agora pisou. Agora vai que vai, lá. Olha lá. Olha o Fox, como é que passou aí, rapaz? Você tá doido? 160 km por hora. Olha lá. Sumiu. Rapaz do céu. Você não é Fox, você é um foguete. Isso, tio. Sai da frente, tio. Ué, tava andando, o Fox cortou ele. Ah, tio. Olha. Nossa, o Fox sumiu, galera. Colocar o GPS de cego aqui agora, né? Todo mundo sabe por quê. Já é meio cego, rapaz. Olha, rapaz. O Fox sumiu mesmo. Nem aqui na cidade, tá? Tá. Vai, pijãozinho. Skypad, skypad. Vai, fi. Uh, eu ia cortar ele aqui. Eu tenho que virar aqui, ó. Chegamos. Chegamos. Doi palito a viagem, hein? Vamos ver se o jamo estaciona rapidão aqui, ó. Acho que vai dar desse jeito, não vai? Pneuzão do trator atrapalha a gente estacionar, galera, ó. Aí, ó. Já era. Beleza. Chegamos. Desligamos aqui. Puxando o chão, freio de mão aqui. Tá aí. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu mesmo pela força que vocês vêm dando nas duas séries no canal, nas outras séries aí também. E já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito, só clica no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho